A última hora da igreja na terra Os cimais apontam, Jesus vem aí O som da trompeta logo vai soar Os crentes em Cristo é que vão ouvir Esse dia promete, vai ser glorioso O santo com os anjos nas nuvens virar O encontro da noiva com o noivo amado Vai ser muito precioso Jesus contemplá-lo Aquele que um dia subiu vai voltar Estamos vivendo a última hora Eu não sei o dia em que Jesus virá Só sei de uma coisa e tenho certeza Que escrito meu nome no livro está Só sei de uma coisa e tenho certeza Que escrito meu nome no livro está Igreja conserve suas vestes brancas Tu és noiva escolhida para as bodas do céu Tens o bom perfume agradável de Cristo E mesmo nas lutas se mantém fiel Tu és toda formosa, seu noivo lhe ama Pagou alto preço por tia amada E está chegando a sua vitória Uma grande festa vai ter lá na glória Jesus quem preparou sua nova morada Estamos vivendo a última hora Eu não sei o dia em que Jesus virá Só sei de uma coisa e tenho certeza Que escrito meu nome no livro está Só sei de uma coisa e tenho certeza Que escrito meu nome no livro está